Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Angost Channel, o túnel do pescador. Eu já irei fazer a limpeza para abrir a porta, só que nós não sairemos por ela ainda. Não abra a porta ainda se estiver jogando a versão dos portáteis, pois quando voltar a sala os inimigos respawnaram e a porta vai estar fechada novamente. Nesta versão não mais. E nós encontramos o Bico de Pedra. A música desta dungeon foi refeita, mas em alguns momentos também toca a música desta dungeon das outras versões, que era parecida com a música das cavernas e dungeons em geral de Link's Awakening. E já encontramos o mapa. Nós passaremos algumas vezes por este buracão, precisa usar as botas e a pena. Quem nunca caiu naquele buraco que atira a primeira pedra? Eu já, vocês podem conferir nos detonados daqui do canal. No da versão de X, eu só caí uma vez quando fui atravessá-lo pela última vez. E nós encontramos uma chave pequena. Eu não comentei na hora, mas a esquerda da segunda sala tem 10 bombas no alto. E achamos outra chave. Hora de voltar para a segunda sala, o buracão que falei nos espera. Vamos ter que fazer outra limpeza para sairmos pela porta de baixo. E encontramos a bússola maravilha. E vamos ter que fazer uma nova limpeza para abrir a porta que nós viemos. Nas outras versões, eu me afogava para ficar invisível e não ser acertado. Mas nesta versão, agora você toma dano quando se afoga, o que faz sentido, né? E nós achamos a terceira chave e já usaremos a primeira na porta da sala anterior. Não podemos abrir o baú ainda e nós voltamos ao buracão agora por debaixo. Também já cai nele nesta versão. Vocês também podem conferir na live que eu fiz aqui no canal Raios Legends. Nós descobrimos mais uma chave, só que não podemos pegá-la ainda. Nós descobrimos mais uma chave, só que não podemos pegá-la ainda. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Baú fake, porque sim. Lembre-se bem desta sala, pois os seus azulejos abrirão um caminho. Ah, eu me atentaria ao Spork, mas me desatentaria às bolas de fogo. Enfim, nós encontramos mais uma chave e vamos voltar à sala dos olhos vermelhos. A sala que nós encontramos uma chave, só que ela caiu na água do andar de baixo. Ah, eu me atentaria às bolas. E vamos abrir esta porta para lutarmos com o nosso mini-chefe, o Radiosaur. Que nas outras versões, ele era conhecido como Kill Ball, o seu traseiro é o seu ponto fraco. Bem fácil. O portal que ficava na parte norte e nas outras versões, nesta passaram para a parte sul. Lembrando que se você não conseguiu passar pela porta a tempo, puxe a alavanca da sala anterior para separar os blocos novamente. E finalmente, obtemos as nadadeiras flippers e nós já podemos mergulhar. Por enquanto, os Iron Masks só podem ser acertados por detrás. Lembrando da sala dos azulejos que eu pedi para lembrarem? Pois aqui temos uma réplica daquela sala e poderemos aprender a sequência correta. Mas não utilizem a minha sequência porque com certeza a sequência do seu jogo será outra. Ao contrário das outras versões que a sequência era sempre a mesma. Então eu voltarei para a primeira sala pelo portal da sala do mini-chefe. E de lá seguirei para a sala com o baú que nós tínhamos ignorado porque estava inacessível. O caminho que estou fazendo não é o mais curto, mas é o mais seguro para mim. É, não teve jeito. Eles iam me cercar mesmo. Lembrando que você nada mais de peça com o botão A e mergulha com o botão B. Até que tite ruim. E nós encontramos 50 rupias. E eu não cortei caminho porque senão nós viríamos e voltaremos por este buracão. E dando esta volta que dei, nós só passaremos por ele só mais uma vez. Desta vez o escudo não adiantou. Ainda bem que eu tenho uma fada de reserva se necessário. E agora sim nós podemos pegar a chave que ficou para trás. Dentro da água o Link usa as nadadeiras. E nós encontramos mais 50 rupias. E nós encontramos mais 50 rupias. Agora sim nós iremos para a sala dos azulejos. Espero não ter esquecido a sequência. E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, um caminho será aberto E o primeiro baúzinho que a gente viu foi o último a ser aberto E como a bússola já tinha alertado, nós encontramos a chave do pesadelo Nós já estamos prontos para irmos para o boss Não, 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 não Não façam como eu fiz, que passei pelo canto E empurri o bloco para prosseguir, que é mais seguro Dito isto, vamos descer para conhecermos o chefe deste calabouço E o boss é um tamboril e parece que encontrou comida, que somos nós Nós lutaremos com o Engulfish, o orb é o seu ponto fraco O seu tempão e morreu, foi um boss fácil, só me tirou um coração de vida no Hero Mode Vamos pegar o nosso recipiente de coração e em seguida o nosso quarto instrumento Nós já estamos com 11 corações, inaugurou uma nova tira de corações E nós encontramos a Surfarp, o Arpa Surfista A nossa aventura continua no nosso próximo capítulo Até lá Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL